Fala aí Otaku Beleza Seguinte mano Multiverso das músicas invertidas Lá do tolo zoando Então bora ver isso aqui Essa loucura Poupe né Derruba teu filho do colo Sorria e espalhe seus pais enquanto estão aqui Tá vendo aquele sol que brilha lá no mar Se você me pedir eu vou te mandar tomar no cu Sou desgraçado por isso estou aqui Também quero despencar desse balão Foi pro baile muito sóbria a fim de ficar de boa Só tem 87 anos O que vai acontecer Vai dar PSDB Vai dar No dia que eu entrei em casa Minha mãe me disse Filho Sou-me daqui Ela voltou Voltou e nunca mais partiu Cuida mal dela Você vai conhecer alguém bem melhor que ela Essa cantinha eu vou comer Em homenagem à saudade que eu toda a minha fedida Vestiu a roupa Saiu do mar Pensei meu Deus que coisa feia Tu me apresenta e esse homem mermão te dava até um salgado Não vou fazer um leilão Quem dá menos pelo meu pulmão Me ajude voltar a morrer Eu prefiro que seja outra pessoa Ainda não me chamo de meu branco Ainda não me chamo de vovô Porque era assim que ela me chamava E o apelido ofensivo é o mais facinho de lembrar Eu bebi pouquinho e consigo me lembrar perfeitamente qual era o nome daquele rapaz O cacto do dia da boate amarela Ela fala que quer bondade e eu sou bondoso Ela é da zona norte e eu queria da vassoura Nessa curta estrada da vida Vou rastejando e não posso parar Na esperança de ser perdedor Alcançando o último lugar Não sou Ronaldo Vai tomar no seu cu Eu não sou o Ronaldo Nazário dos Santos Eu quero ser pra você O sol iluminando a lua Quero dormir todo dia Pra te fazer todo o meu ódio Era uma vez o dia em que todo dia era uma bosta Você é a razão da minha depressão Não vai dizer que eu não sou sua cara inteira Meu amor por favor vai viver com você mesmo No seu colo é a minha extinção Quando a chuva vier Quando o tempo fechar Feche a janela e não vejo porra nenhuma Só estou com esse de se foda E quando for socar alguém Testa esse soco em mim Olha que coisa mais feia Mas que desgraça É esse estrupício que vem e que passa Você reconstituiu meu coração Mas meu amor tem problema sim Agora vai sobra um pedaço generoso para cada esquema Empezão Empezão Olha a paralisia que ela faz jogando essa bombinha no céu Tu vais Tu vais Eu já não escuto bosta nenhuma Oh sol Vê se me esquece E me escurece Preciso que você se foda Saia da minha casa Saia da minha vida Deixe minha estrutura intacta Enche tudo de ferida Cabelo tá uma merda Cabelo tá uma merda Marquinha tá uma merda Sobrancelha tá uma merda A unha tá uma merda Brota no seu ex pro desespero de bailão Dropa de elite Osso mole de roer Pega um Pega nenhum Também vai pegar ninguém Pode ter certeza Eu quero dinheiro Foda-se o amor sincero Isso é o que eu espero Dessa vez tudo é fantasia Nada do real Saiba que eu te odeio Odeio noite e dia Era medroso o tal João do Capiroto Era o que ninguém dizia quando ele foi encontrado A gente se espancou Oh 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 Era pra terminar e eu consegui É preciso saber morrer É preciso saber morrer Prepara que agora É hora Do show das fracassadas Mina Seus cabelos é ceboso Seu corpão de balão Hoje é a velório lá na minha oca Pode sumir Vai rolar Pinto Lele É isso aí mano Não entendi nada né Essa é multivesse da loucura das músicas Que eu não entendi desgraça nenhuma Mas tá brabo né mano E essa aí ó Foi multivesse das músicas Invertidas Loucas Braba